Sejam bem vindos a mais um vídeo, eu ando bastante ocupado com as questões da faculdade e isso é visível na falta de conteúdo desse canal recente, já faz mais de um mês que eu estou sem postar nada, teve uma live aí há um tempo atrás, mas já estou há mais de um mês sem postar vídeo algum, e eu queria bater um papo aqui rapidinho sobre algumas coisas que eu estou pretendendo fazer, primeiro de tudo, eu não esqueci das aulas de economia monetária, eu vou seguir com os cursos que estão em andamento nesse canal, mas eu acredito que talvez não valha a pena mais fazer muito conteúdo gratuito, eu vou pensar, eu vou analisar isso daí, vou analisar o meu curso de oportunidade em tempo, e a gente vai ver como vai ser o andamento dos projetos aqui do canal, mas enfim, microeconomia e princípios de economia austríaca vão ser finalizados, tem mais algumas poucas coisas para finalizar no curso de microeconomia que eu vou tentar ser breve, e de escola austríaca também tem algumas outras escolas de pensamento econômico que eu gostaria de apresentar, vou ver a viabilidade, não posso prometer nada, mas enfim, fora esses dois projetos, eu queria ser um pouco ousado e até iniciar mais um grande projeto que vai se estender aí por um longo período de tempo, que é o projeto do caminho, da jornada intelectual, assim, ser intelectual, e eu vou colocar algumas tags meio clickbait aqui nesse sentido, então se você não está disposto a perseguir um caminho em busca da verdade, por favor, se retire, tá? Eu vou falar com quem está disposto a ouvir o que eu tenho para dizer aqui, não com filodoxos, certo? Pessoas apegadas ao doxa, à opinião. Então, é o seguinte, se você veio nesse vídeo procurando algum tipo de refutação esquerda, ou algum tipo de decoreba de argumento, esquece, não é o que você vai encontrar aqui, tá? O que eu estou passando aqui é uma proposta, um acordo, certo? E, para isso, é necessário até mesmo um financiamento, eu vou abrir um sistema de membros dentro do canal, mas eu quero fazer um convite a um processo, a uma jornada intelectual, partindo do domínio da linguagem, da organização, da vida de estudos. Eu tenho uma bibliografia nesse sentido, tá? Não vou simplesmente tirar as coisas da minha cabeça, porque, né, eu sou estudante de economia, praticamente um economista que falta pouco para me formar. E eu não domino essas outras áreas tão bem quanto os especialistas dos livros que a gente vai estar usando aqui de referência à base. Então, alguns livros que eu pretendo abordar aqui com vocês é, primeiramente, o Trivium, da Irmã Miriam Joseph. Quadrivium eu não sei se vai ser abordado, tá? Eu tenho que ver, eu vou ler o Quadrivium ainda, o Trivium eu já li, mas o Quadrivium ainda não. Introdução à Lógica do Mortari também vai ser lido, mas, enfim, vai começar no Trivium, depois a gente vai ler a vida intelectual do Padre Sertilhanges. Introdução à Lógica eu acho que é interessante, mas talvez eu precise de uma mesa, né, para transcrever as fórmulas e tal, ou alguma coisa do tipo. Então, eu não sei se vai ser um dos primeiros livros que a gente vai ler. Eu ainda não tenho certeza se a gente vai abordar isso tão cedo, mas, posteriormente, podemos abordar os livros do Real e de História da Filosofia, volume 1 a 3. E o livro do Platão, Introdução a Aristóteles também, né. A Introdução a Aristóteles eu já terminei, eu comecei agora do Platão. Além disso, vamos abordar também alguns outros livros. Eu ia colocar alguns livros de economia, mas, em especial, eu quero dar esse embasamento, né, construir essa parte mais basilar do pensamento intelectual. O que é Ciência Afinal, do Chalmers, também vamos ler. O Chamado da Tribo, do Mário Vargas Llosa, ainda não li esse livro. E, talvez, eu aborde alguns outros livros aí, e debates, na questão de filosofia política e coisas do tipo. Mas, o foco mesmo é trilhar um caminho de formação intelectual. Também, o Contra os Acadêmicos tem uma lista muito interessante, certo? Mas, é, basicamente, o processo de construção de um raciocínio analítico e crítico. Mas, ser crítico por ser crítico, sem ter embasamento, não vale nada. Porque você vai fazer críticas rasas e mal fundamentadas, tá bom? Então, o processo aqui é um processo muito lento, um processo longevo, porque é um processo de busca pela verdade mesmo, e não, simplesmente, um processo de refutar quem eu não gosto e confirmar o meu viés de confirmação. Então, eu não tô aqui pra ensinar argumento decorado, eu não tô aqui pra ser intelectual público, já que, assim, é... Inclusive, eu acho que esse é um dos livros que eu vou colocar pra gente ler, decadência dos intelectuais públicos. Mas, eu tô aqui pra ajudar, com a pouca experiência que eu tenho, a abrir um caminho pra quem tá caindo de paraquedas e sente o interesse de trilhar uma vida intelectual, certo? Então, é um processo difícil, muitas vezes o trabalho também atrapalha, então, talvez o formato de vídeo as coisas fiquem um pouco mais interessantes pra quem, geralmente, pode escutar alguma coisa durante o trabalho sem afetar o trabalho. E espero ajudar muito as pessoas que realmente têm interesse nisso, tá? Não simplesmente repetir argumentos decorados como papagaios. Tem vários livros que eu posso incluir aí nessa lista, mas eu acredito que, talvez, assim, os principais que estejam mais no fundamento basilar seja, geralmente, você dominar a linguagem, a lógica e a retórica, né? Dominar a gramática geral, lógica e retórica, entender as figuras de linguagem pra poder, primeiro, ter os pré-requisitos pra começar uma discussão. Talvez mortares sejam um pouco inviáveis por enquanto, certo? Mas construir um raciocínio analítico, desde o mais abstrato até um pouco mais prático, tá? Mas veja aqui que o que a gente quer buscar é o conhecimento como um fim em si mesmo, tá? As aplicabilidades do conhecimento são secundárias. Primeiro a gente busca o conhecimento, e depois, como consequência, a gente tem as aplicações do conhecimento, a gente tem as aplicações práticas, tá? É igual quando você tá... Quem é empreendedor deve entender isso daí. Quando você tá empreendendo, você primeiro visa se conectar com os clientes e o dinheiro é só uma consequência. É a mesma coisa aqui. O conhecimento vai ter aplicabilidades, mas o foco é você buscar o conhecimento por si só, senão o seu conhecimento vai ser raso, certo? E é lógico que por mais que a gente estude, consiga ser polímata em entender várias ciências diferentes, você sempre vai ter que ter algumas prioridades, porque o nosso cérebro é limitado, a gente não consegue ser especialista em absolutamente tudo, certo? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Deem um like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Sei que eu tô sendo um pouco ambicioso com esses tipos de projetos, então esse é mais um vídeo realmente divulgando do que realmente um início, porque melhor talvez esperar um pouco antes de ter vários projetos inacabados. Vamos ver como vai ser as coisas daqui pra frente. Pretendo aí terminar o livro curto do Socialismo Amargo e terminar os dois maiores projetos aqui do canal, mas enfim, é isso. Vai ser o grande projeto que teremos conforme... Claro que talvez as leituras posteriores, até mesmo a leitura atual, sejam parte desse grande projeto. E aí fica mais simplificado, digamos assim, tá bom? Então, obrigado pela atenção e estou indo nessa.